Sabe aquele doce brasileiro que eu poderia dizer que é o melhor do mundo? Eu acho! Aquele antigo que dá água na boca desde crianças até os mais velhos? É dele que a gente vai falar hoje. Mais que isso, vamos trazer uma receita maravilhosa com o Rossi Ciarelli da Brigadeiria Gourmet. Ron, prazer estar aqui com você hoje pra falar dessas delícias. E me diga, qual é a diferença do simples brigadeiro e do brigadeiro gourmet? Então, Lelinha, é uma pergunta que a maioria das pessoas me fazem. Existe uma grande diferença. A primeira delas é o chocolate que a gente usa. Aquele brigadeiro convencional, tradicional, normalmente a gente pega aquele achocolatado que tá lá na dispensa e faz aquele brigadeirinho ali na hora. O brigadeiro gourmet, os ingredientes são mais especiais. Começando pelo chocolate. O chocolate, normalmente é um chocolate em barra. Eu hoje, na minha receita, vou colocar o chocolate ao leite. Vou fazer um blend do chocolate ao leite com chocolate amargo. E colocar também um chocolate em pó 50%. A outra coisa que é importante a gente falar é um leite condensado. É industrializado, mas é um leite condensado de boa qualidade. E também, em vez da margarina, a gente usa a manteiga sem sal. Bom, a gente já viu aí que existem muitas diferenças e não são poucas. A verdade, Rô, então, é que os ingredientes fazem toda a diferença numa receita. Toda a diferença, toda a diferença. Bom, gente, hoje nós vamos trazer aqui, junto com a Rô, uma receita de um brigadeiro gourmet. Mas eu já vou deixar aqui dito pra vocês e já fica aí o convite. A Rô faz brigadeiros de todos os sabores. São mais de 30 no meu cardápio. Mas como é que é essa coisa de... Gente, a gente já vai pra receita, só porque agora eu fiquei curiosa. Como é que é essa coisa de brigadeiro de sabores? O brigadeiro não é de chocolate? Sim. Esse, por exemplo, hoje é uma massa que eu coloco como base pra maioria dos que estão no meu cardápio. Hoje, por exemplo, eu vou apresentar pra vocês uma versão do chocolate tradicional. Aquele feito com chocolate ao leite e duas versões do que passar o brigadeiro. Do que a gente vai passar. O que varia às vezes é o que a gente vai colocar em volta do brigadeiro. Sendo que tem a versão do chocolate branco também. Mas hoje a nossa versão é essa do chocolate. Um blend de chocolate amargo com chocolate ao leite. Então agora, papel e caneta na mão que nós vamos aos ingredientes. Os ingredientes são 3 latas de leite condensado, 250 gramas de chocolate ao leite em barra, pode ser picado ou em gotas. 250 gramas de chocolate amargo, picado ou em gotas. 200 gramas de chocolate em pó, 50%. A manteiga, uma colher de sopa generosa. Para finalizar, granulado de chocolate belga, amêndoas em lascas. Bom, agora nós vamos pro passo a passo. E qual é o primeiro passo? Primeiro passo, na panela, fogo desligado, acrescento o leite condensado. Ah, por que a panela desligada? Já, já você vai entender. Eu vou colocar o leite condensado, o chocolate em pó. Ah, você faz sem o fogo ligado? Com o fogo desligado. E com a ajuda de um fuê, com o fogo desligado é importante. Eu vou misturar até ficar bem homogêneo. Por quê? Para não dar aqueles grumos, umas bolotinhas, sabe? Com o fogo desligado, mistura. Tia, não tô acreditando que eu nunca tinha ouvido isso. Exatamente. Aí eu misturo até ficar bem homogêneo. Rô, quer dizer que você vai mexendo até ele ficar uniforme com tudo desligado? Isso, ficou uniforme agora. Eu ligo o fogo, acrescento a manteiga. Na hora que você liga o fogo? Isso. E agora mexe durante uns 15 minutos. E você põe a manteiga inteira, assim? Sim. Isso é uma dúvida pessoal, viu, gente? Porque às vezes eu vou cortar um monte de pedacinho, não tem nada a ver. Não precisa. Não precisa. Aí agora, mais ou menos uns 15 minutos até dar o ponto. O ponto ideal do brigadeiro é quando ele começa a desgrudar da panela. Rô, eu acho que agora tá chegando a hora. Então agora já chegou no ponto. Aí agora eu vou desligar o fogo. Tá. É importante desligar o fogo nesse momento. Vou colocar ele pra cá. É a hora que começa a soltar essas bolhas. É. Ele desgruda da panela. Aí eu acrescento os dois chocolates. É, nessa hora a gente entende o que que é o brigadeiro gourmet. Quer dizer, o chocolate, aquela... O chocolate você dissolve aí. Isso. Aí agora, é... Volto pro fogo, mais uns três minutinhos só. Tá? Fogo baixo sempre. Rô, quer dizer que sempre que você joga o chocolate, você joga com o forno desligado. Com o fogo desligado, isso. Bom, agora já deu o ponto. Tá lindo. O ponto tá na hora. Eu tiro do fogo de novo. E aí, eu gosto de misturar mais ainda, aí vem uma hora do movimento braçal mesmo, que ele fica com um brilho maravilhoso. E aí é... Chega a ser até meio um segredinho, mas tá aqui pra vocês. Ah, ele é o maior fulpo. Você sabe que esses segredinhos, eles fazem toda a diferença, né? E tem a maioria guarda, viu, gente? Guarda o segredinho, não conta o segredinho, mas a Rô trouxe pra gente. É meio... Essa hora é aquela hora, assim, de um... Um chilique que você tem. Exatamente. Sabe aquele chilique, vontade, assim, de... Hum, guarda pra hora do brigadeiro. É. Bom, agora tá no ponto, acabou. Eu vou colocar num refratário untado com manteiga. E aí, de uma hora e meia, duas horas, pra dar o ponto de fazer a bolinha, de enrolar. Uma hora e meia, duas horas, é o tempo pra ele esfriar? Pra ele esfriar. Bom, depois de uma hora e meia, o brigadeiro esfriou, agora é hora... De bolear. 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 Pra bolear, eu uso um boleador, aquele boleador de fruta. Olha que legal, um boleador. Eu gosto de usar aquele que me dá a direção pra que os brigadeiros fiquem todos do mesmo tamanho. Olha só, bem aqui, o negócio é profissional, né, vô? Profissional. Agora... Eu faço a bolinha na mão, é rápido. Coloco... Esse aqui é o granulado de chocolate belga. E aí, minha vez? Bem só, dá uma passadinha pra lá, pra cá, isso. Ai, meu Deus. Posso pôr a mão na massa? Pode. Ai, gente, tô adorando fazer isso aqui, hein? Gente, olha esse brigadeiro. Agora, realmente, vamos lá pros outros, mas faz diferença, né, colocar o acabamento, faz diferença, assim. Aí a gente pode pôr na forminha? Pode pôr na forminha. Ai, gente, tô muito animada. Vou colocar na forminha aqui. Porque agora eu sou assistente da Rô, gente. O detalhe da forminha, eu trouxe uma forminha que é um pouco menor, que aí o brigadeiro aparece mais. Olha isso, depois a gente vai montar todas elas. Posso colocar esse outro, Rô? Rô, você viu que eu animei, né? Eu me mando, vou te contratar de assistente. Você me contrata de assistente? Eu vou amar ser sua assistente, Rô. Olha que... Rô, realmente, ele fica assim, chique, né? É, fica. O segredo é esse, compra uma forminha pequena. É um pouco menor, um tamanho menor. Essa é a número 5. Mas eu também, às vezes, coloco na número 4, que aí ele fica mais encaixadinho. Mas eu gosto bastante dessa. Agora, usando a mesma base do brigadeiro, a gente vai ter uma segunda opção de cobertura, com as amêndoas em lascas. Ele fica lindo. Eu, antes de comer, já tô falando que é uma delícia. Você já comeu o meu brigadeiro, né? Já, muito. Bom, eu sou fã dos brigadeiros da Rô. Lembrou ano passado do festa.com? Não, não foi ano passado, Rô. Já tem 3 anos, né? Gente, como passa. Vocês lembram do festa.com? Foi uma temporada maravilhosa. Foi um projeto delicioso. Delicioso. Vamos fazer outro, hein? Assim que passar tudo isso, a gente... Cambinado. Volta aí. Bom, vamos lá, Rô. Aqui... Pelo mesmo esquema. Passa pra lá, pra cá. E coloca na forminha. Tá lindo. Rô, você pode me contratar, Rô. Tô achando que eu tô... Vocês viram, né? Por que que a gente aqui, bem... Depois fala assim... Nossa, como é que você sabe? Ah, é lá no nosso quadro da TV, gente. Vou colocar aqui na frente. Rô, que lindo que fica, porque ele fica preto e branco. É lindo. E é muito gostoso com amêndoas. Com sabor mais sofisticado, né? Muito, muito, muito. Ô, Rô, e essas receitas, você que criou? Lelinha, na verdade, eu aprimorei. Porque é uma receita antiga. É, mas tem aquele toquezinho, aquela coisa especial. Porque realmente os brigadeiros são especiais. Bom, agora vem a parte boa. Aprendemos a fazer, quer dizer, nós aprendemos. Ela ensinou, agora é hora de provar. Você vai de qual? Eu vou no de amêndoas. Então vai no de amêndoas, que eu vou nesse gourmet aqui, maravilhoso. É gourmet, gente. Hum! Hum! Oh, que delícia, gente. Realmente é diferente. Olha que eu sou fã de brigadeiro e esse aqui é especial. Vale a pena, gente. Peguem aí todas as dicas e ingredientes e façam, porque olha, maravilhoso. E quem não conseguiu anotar as receitas, vai lá no Instagram, pode me ligar. Quem não quiser fazer o brigadeiro, pode encomendar. É isso mesmo, querida. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por estar ali, de coração. Prazer estar com você de novo. Foi muito, muito gostoso. E fica aí os nossos agradecimentos à Casa Afonso, que abriu as portas para nos receber nessa cozinha linda. E agora a gente vai ficando por aqui, o nosso tempo acabou. Mas se você perdeu algo ou quer ver de novo, é no nosso canal do YouTube, Lelinha Gentil. Lá nós temos todas as nossas matérias postadas. Todo dia tem postagem. Se inscreva, porque assim você recebe todas as notificações. E agora eu fico por aqui, com essa receita maravilhosa. Vamos comer muito brigadeiro. Obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até semana que vem. Com o chefe.